E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque estamos aqui em São Paulo. O dia tá lindo, hoje o dia tá claro, o dia tá ensolarado. Não sei nem se é assim que canta a parte dessa música. Eu sei que é assim, mano. O Ronaldinho aqui está me deixando, cara. Ele está me deixando, né? Nessa aí, perdi meu carro novo em São Paulo, hein, Ronaldo? Perdeu. Poxa, mal peguei o carro. Cês contem o dia todo com ele. Olha aí, rapaziada. E mano, o negócio é o seguinte, velho. Estamos aqui agora, né? Que lugar que é esse aqui, Ronaldo? Que é a 23 de maio. 23 de maio. A de maio, acho que não é a principal. Estamos travados aqui no GPS, rapaziada, porque o negócio é o seguinte. Pra onde que a gente tá indo aqui agora? A gente tá indo pra grande despedida aqui entre eu e o Ronaldo. Porque o negócio é o seguinte, mano. Agora, eu tô indo lá no Dr. Paulo, que é o dentista onde eu coloquei essas lentes aqui. Que dente bonito, né, mano? Dr. Paulo, mano, é pica no assunto, viu? O homem é brabo, o homem é brabo. E essas lentes aqui, galera, não é só te colocar uma vez na vida e pronto, pra sempre. Ela precisa de uma manutenção periódica, que é tipo uma espécie de polimento. Acredito? Um polimento? Periódico, hein? É. Que vocabulário. Não, o certo é fazer de seis em seis meses. Só que, mano, eu falava pra você... Mas... A última vez que eu vim aqui, mano, eu acho que, tipo, já tem mais de um ano. Que foi a última vez que eu vim pra Sampa, se eu não me engano. Se eu não me engano, né? Eu acho que foi mais de um ano, velho. Eu acho que a última vez que eu vim pra São Paulo... Eu te trombei, você andou na minha moto, você gravou o vídeo. É, então, foi final do ano passado, né? Foi, foi. Tava estourando a pandemia, na minha zona tava... Então, tipo assim, ah, então não passou tanto tempo assim. Eu achei que... Não, imagina, de seis em seis, você tá fazendo de um ano, só passou seis. Mano, é que não tinha o que fazer, galera. Não tinha como ficar vindo pra cá, tipo, de avião, igual eu vim. É complicado, né? Porque vim de avião pra cá é muito mais tranquilo do que vim de carro. Mesmo se você vim de carro e não vim dirigindo, você chega, mano, quebrado. Sério, você chega quebrado. Agora de avião, eu peguei o voo lá pra sair de Londrina seis horas da manhã. Sete horas, o avião tava pousando. Não, sete e doze foi a hora que eu falei contigo, mas sete horas eu olhei no relógio, já tava pousando. Então, tipo, mesmo que durma pouco, né, pra acordar cedo desse jeito, pra pegar o voo, caso eu acordei quatro e quarenta da manhã, isso é um momento raro, viu? O pessoal acha que viajar tá lá na hora que tá marcado o voo, mas antecedência é antecedência. É, tem que chegar um pouquinho antes. Quem aí viaja direto aí, pega avião e tal, sabe do que eu tô falando. De ônibus você pode chegar um pouco mais em cima da hora. Agora o aeroporto tem uma frescurinha aí de questão de embarque, né? Tem essa do Covid também. É, tem essa parada aí. Eu sei que assim, né, tá lutando contra o tempo aqui pra me chegar no horário, porque tá marcado pra mim duas horas. E olha a hora que é. Já estamos atrás. Vamos chegar duas e cinco, o doutor Paulo vai me matar. E olha o trânsito, galera. Olha o trânsito, mano. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos na fé aqui, né? Mas vai chegar a tempo. Cinco minutinhos ali não vai matar, né? Eu tenho certeza que cinco minutinhos não vai matar ninguém. Chegando ali, vamos me despedir aqui do Ronaldo, que agora o Ronaldo vai passar o final de semana aí dele aí com a namorada dele. Vai resolver uns assuntos do trampo dele aqui. E eu vou no dentista e segue o baile. Vou invadir a casa de uns amigos meus, youtubers, aqui de São Paulo. Vou chegar de surpresa. Eu falei assim, que talvez eu passaria lá, sabe? Porque eles não imaginam que eu vou chegar lá do nada. Só deixou a interrogação, né? É, então. A questão é a seguinte. Se eu chegar lá e não tiver ninguém... Porque, mano... Você vai bater de mala e não chega lá. É o pouco não hoje, viu? Mas você vai me ligar. Se eu chegar lá e não tiver ninguém, eu tô ferrado, rapaziada. Aí é Uber. Bom, vamos encostar ali, despedir do Ronaldão aí. Terminar esse trânsitozinho aqui. E bora que bora, moleque. Marcha. Ó, chegamos. Tá pego. O prédio é grande, hein? Ronaldão. Mike. É nóis, mano. Obrigado. Obrigadão por tudo. Você é bem-vindo aqui em São Paulo, na minha casa, o dia que você quiser. É só pegar o avião, o análogo e embocar. Ó, eu indo nessa. Muito obrigado. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fui. Cheguei aqui. Moleque. Só não sei se você vai encontrar com o doutor. Porque o dia que eu vim fazer a limpeza foi com os dentistas que trabalham aqui no consultório dele, tá ligado? É assim o seguinte. Vamos entrar aqui, mano. Ó a porta do bagulho. Tome. Ah, você é louco, hein? Rapaziada, parece que a gente só entrou e saiu. Mas, fiz a limpeza. Mano, é preciso ver isso aqui no espelho. Parece que, tipo, que já tá bem mais branco, né? Não sei. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu sei que, tipo assim, ela faz uma limpeza, tá ligado? E pule também, né, mano? E eu também pedi pra ela dar uma ajeitada aqui. Ó, que acidente, meu. Aqui tinha uma pontinha, mano. Nossa, tinha uma pontinha. De passar a língua, assim, tipo, o negócio doía. Então ela já foi e deu aquela ajustada pra mim. Eu não consegui encontrar o doutor ali. O doutor é difícil de encontrar, mano, porque ele tava no meio de uma cirurgia. E quem sabe na próxima a gente não encontra com ele aí, né? Bom, vamos descer. Descendo aqui. Mike? Opa. Tudo bom? Beleza. Você se torceu, tudo bem? Bom. Prazer te torcer, hein? Dá um salve aí, então já tô gravando aqui. Alô. Tudo bom? Ó, que eu tava aqui, meu amor. Prazer. Bom. Tudo bem, vindo de volta com o Paulo? Vim, vim dar um trato aqui no dente, né? Ah, da hora. Daquele jeito. Tô indo no primão lá também. Legal. Beleza? Que satisfação foi ser aí. Posso tirar a foto que eu tive? Pode sim, pode sim. Checo o meu elevador. Bom, olha que bom. A gente falou que agora... Eu vou pegar um Uber. Um vídeo-avião, vou ter que andar de Uber. E vamos invadir a casa aí dos nossos amigos. Vamos ver qual que vai ser a reação deles comigo lá chegando. De surpresa. Não sei se eu vou conseguir pular um ouro invadido uma vez, né? Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver. Rapaziada, aconteceu o que eu mais temia nesse vídeo, mano. Aconteceu, tipo assim... Eu falei pra vocês que eu tava com muito medo de acontecer. Que era chegar lá na casa dos meus amigos e não ter ninguém lá. Tá ligado? Isso aconteceu. Eu não acredito num bagulho desse, rapaziada do céu, mano. Uma hora, mais ou menos, dentro do Uber. Uma hora. E mais uma hora até aqui, onde eu tô agora. E eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. Sei que assim, mano. Eu nunca mais tento fazer esse tipo de vídeo. Esse tipo de trollagem, né? Nunca mais eu tento chegar de surpresa na casa de ninguém que mora longe. Se for pra fazer isso de novo, que seja na casa de alguém que, sei lá, que mora aí na rua de trás, no mesmo bairro, né? Na mesma rua. Ou na casa do vizinho. Mas na casa de amigo meu, que mora longe e, tipo, pode ter o risco de não tá lá. Ainda mais porque é final de semana. Então, tipo, da próxima eu vou ficar esperto. Agora, agora, eu vou explicar aqui pra vocês o que foi que aconteceu. Por que que eu me dei mal nessa? Ô, Rody. O que que eu arrumei pra cabeça aqui, hein, véi? Ai, foi querer fazer surpresa, dançou, né? Mano do céu. Ficou o quê? Uma hora lá na porta. Mano, uma hora de Uber até a casa sua lá. Que eu moro junto com o Diogo. E mais uma hora lá, tentando interfonar. Falei, de repente, os caras foram, sei lá, na padaria, em algum lugar. Falei lá no shopping, você falou que não falou nada. É porque eu tô esperando, velho. E aí? Já fiquei ontem te esperando. É, hoje eu vou fazer minhas coisas. O Ronaldo me abduziu, véi. O Ronaldo me abduziu. Amanhã eu tô ontem, tô aí, tô aí. Galera, mano. Eu sei que assim, eu falei pra vocês que ia fazer uma surpresa, né? Que ia chegar lá do nada. Que ia chegar sem avisar. Só não tinha revelado ainda na casa de quem que era, mano. Que no caso do nosso amigo Rudin da Horde e Diogo 305. Só que, mano, deu tudo errado. Deu tudo errado, velho. Não sei se o tempão que eu fiquei lá na frente, galera. Tipo assim, foi coisa de louco, sabe? Foi coisa de louco. Eu sei que assim, agora, o negócio é o seguinte. Cadê o Diogo? Você ainda conseguiu falar. Não, mas eu falei, falei, Diogo. O Mike me ligou, recebe ele aí. Falei, mano. Eu tô na praia. Na praia, mano. E aí, galera, na hora que eu tava lá esperando um monte, mano. Eu liguei pro Rudin, né? Depois, várias, várias tentativas. Aí eu resolvi avisar, né? Que eu tava lá na frente. Só que aí, mano, ele falou pra mim que tava no shopping. Comprando aqui, ó. É, tava no silencioso. Comprando essas coisas que tá tudo aqui atrás, aqui. E lá vai eu pegar um Uber. Mais uma hora. Mais uma hora. Até chegar aqui, velho. E agora mais uma hora pra nós voltar. Nossa senhora, mano. Que bagulho louco, hein? Mais importante que... Deu certo. Deu certo. Agora a pessoa, sei lá, acontece alguma coisa, entendeu? Pelo menos tá tudo certo. Nessa aí de querer fazer brincadeira, querer fazer trollagem, ó. Toma. Toma, tá ligado? Não tá nada não, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Descontrar. Fiquei o dia inteiro esperando ser ontem. Então, mano. Mas o Ronaldinho me abduziu, velho. É, então. Você foi o Uber que me abduziu. Mano, ontem à tarde, velho. Tipo, fiz tanta coisa. Tipo, fui na loja de roupa. Eu fui lá no Tecar. Aí o Tecar deixou acelerar o aventador. Então, tipo assim... Eu acho que eu tenho uma carta na manga pra me desculpar, né? Já ouviu o aventador de perto? Nem vi andando já. É, então. Eu nunca tinha nem ouvido uma de perto. Quanto menos acelerar, velho. Falar pra você. É spoiler isso aqui, na verdade, né? Porque eu falei pra galera aí que se o vídeo desse os likes lá e tal, ele ia deixar acelerar. Aí ele deixou e eu já tô contando aqui, mano. Então, a galera no próximo vídeo aí já vai tá sabendo, né, mano? Pô, chegar lá, o Diogo não vai tá lá, então... Não tá sozinho, não. Ô, Diogo. Caramba, mas também, mano, o calor que tá hoje, a praia... Pra praia. Você ia pra pra praia. Errado não tá, né? Errado. Hã? Quer ir pra pra praia? Ué, tô dentro, fio. Travesseiro já tá embaixo. Tem tempo ruim, não. Se quiser ir, nós vai. Ah, então. Fechou. Gasta muito aqui? Vendo o computador de bordo aí, domina? Você pegou essa nave aqui tem muito tempo? Aqui, tem uns dois meses aqui, três meses, sei lá. Ah, caraca, mano. Aqui dá uma hora e meia pra praia. Quer ir direto? Dá uma hora e meia? Não é direto? Não, quer ir pra brincar. Minhas malas já tá ali. Minhas malas já tá ali. Minha malas tá ali também, que eu cheguei de viagem de ontem. Já tô até com uns kits de roupa. Só tá aqui sujo, né? Mano, vai demorar pra daí chegar, porque olha o trânsito, velho. Olha o trânsito. Ó, tô louco pra pegar uma evoke dessa, mano, sabia? Não, essa aqui é... Ó, esse tenta aqui. Ó, esse tenta aqui. Panorâmico, ó. Bonito pra caramba, mano. Você é louco. Ó, essa aqui é a branca. Monstra, hein? Tudo, fio. Aqui, ó. Pô, na neve, ó. Montanha. Aí sim, Rúdio. Parabéns, irmão. Valeu, mano. Eu lembro aí da época aí que você fazia as correrias aí do seu trampo, voltava do trampo de madruga lá, com a Ice Head. Lembra dessa época aí? Marobista, entregava pizza. Lembra? Eu assistia os motovlog do Rúdio, rapaziada. Um bom tempo antes de eu começar o meu canal, tá ligado? Não acredito. Já faz quanto tempo que você tem o seu canal? Acho que uns sete anos, né? Você mete marcha mesmo, que você posta vídeo, né? Sete anos, né? É uma parada aí, mas quem sabe eu volto. Não, eu já disse, você é monstro, você volta o que você quiser. Corredor aqui não falta pra fazer o motovlog aqui, ó. Agora em Londrina. Você acelera, tá meio acelerado, acabou a cidade, tá ligado? Então, é foda, mano. Rapaziada, o que ele falou aqui não é uma ideia, não, de ir pra praia, viu? Ó, hoje é sexta. Sexta. Sexta-feira, né? Eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui em São Paulo. Basicamente, eu comprei a passagem pra segunda, porque eu queria ter um tempo livre aqui no final de semana, porque o Henrique Lima tinha me chamado pra visitar a casa dele lá de gravação, só que até agora eu não consegui falar com ele direito aqui, então não sei se eu vou lá, né? Então, pera aí, aí, fala aí. Oxi, mete marcha. Ó, rouba de lancha, será que não consegue ou não? Gostei. Ai, rapaziada, deixa aí nos comentários aí, que vocês acham? Ó, o negócio é o seguinte, vou encerrar nesse vídeo por aqui, porque o bagulho tá louco, tá um trânsito aqui do caramba. E se eu for falando com vocês até isso aqui acabar, o vídeo vai dar pelo menos uns 50 minutos. Bom, vou fazer o seguinte, então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!